O crime ocorreu na noite desta quinta-feira, na zona rural de Caxias, no segundo distrito, povoado Bebedouro, localizado próximo à cidade de Coelho Neto. Quatro assaltantes invadiram uma residência, roubaram dinheiro e outros pertences. Usaram de violência durante a ação criminosa, espancaram as vítimas, um casal de idosos. Quatro elementos armados invadiram a propriedade do proprietário, anunciaram assalto à procura de dinheiro, passaram a agredir as vítimas, dois idosos, na casa de 80, 82 anos. Conseguiram fugir, vindo para Caxias, mais uma ação ininterrupta do Serviço de Inteligência do UGOI e da VTR-123. Nas primeiras horas de hoje, conseguimos pegar o primeiro, que era como o autor do crime, e a partir do primeiro ele foi dando o nome e o endereço dos demais, que foram todos capturados juntamente com o material que foi roubado, referido por voado. Foram presos e entregues na primeira delegacia de polícia civil de Caxias. Francisco Paulo dos Santos, Jeone da Silva Borba, Jailson dos Santos Medeiros e um dos assaltantes se encontra foragido. Com eles foram apreendidos 11 relógios de pulso de diferentes marcas, R$ 450, duas motocicletas, uma arma de fogo de fabricação artesanal, um punhal, 50 gramas de substância análogo à maconha, dois aparelhos de telefone celular, diversos documentos pessoais, além dos cartões de crédito das vítimas. Quatro homens que invadiram esse sítio, realizaram esse assalto, utilizando arma de fogo. Nesse sítio residem idosos, inclusive eles foram agredidos, e em razão disso, que foi uma situação realmente bastante grave, aconteceu no segundo distrito, aqui de Caxias, e em razão disso eles estão sendo autuados agora pelo crime de roubo, pela associação criminosa. Então, vamos lá.